Para aliviar muitas das pressões que as famílias refugiadas enfrentam quando chegam aos Estados Unidos, nós reunimos móveis, colchões, conseguimos arroz e feijão, necessidades básicas para que eles se sintam confortáveis quando chegam aqui. Aí tentamos passar algum tempo com eles e conhecê-los. E depois eles passam cerca de um ano numa escola internacional aprendendo um pouco de inglês. Então nós buscamos recursos para financiar seus estudos numa escola privada e assim tem uma boa formação. Eu fui a Clarkston e começamos a procurar por bolsas de estudos para alguns deles. E há seis anos fomos abençoados com 12 bolsas de estudo que valiam para qualquer escola privada na Giocha. Algo para você comer durante o dia, certo? Fazemos 27 almoços por dia. 27 crianças não têm condições de levar o próprio almoço. A maioria nem toma o café da manhã. Então, para alguns deles, isso é tudo o que comerão até a noite, quando jantarão a tigela de arroz. Por isso, gostamos de dar o almoço, para ter certeza de que eles estarão alimentados para se concentrarem na sala de aula e, assim, darem o seu melhor. Bom dia, crianças! Quando eu entrego almoços para as crianças de manhã, muitos deles vêm e me abraçam. Às vezes, eles ficam tão agitados que quase me derrubam. Mas os abraços e alegria pura que eles dão são simplesmente indescritíveis. Deus respondeu às minhas orações. Eu vou a uma escola adventista e consigo tirar boas notas, não por minha habilidade, mas por causa da ajuda de Deus. Quando ela chegou à escola adventista, ela somente focava nas notas e não ser incomodada. Hoje, além das boas notas, ela se envolve melhor com as pessoas e procura fazer novas amizades. Nós começamos há seis anos com 12 bolsas de estudo e, atualmente, ajudamos 61 crianças. Também temos algumas crianças que são de diferentes religiões e trouxemos para as escolas adventistas. Nossa vontade é de ajudar a todos. Só quero dizer que não tenha medo de fazer amizades ou conhecer um refugiado, porque tenho certeza, eles ficarão felizes de tê-lo em suas vidas. Nunca se sabe, eles podem mudar sua vida também. Amém. 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 Amém.